Ela não pode ser considerada uma telha acústica, porém o seu formato ajuda muito nessa questão. Também ela é feita de poliéster com fibra de vidro, então a fibra de vidro não vibra com a chuva, então ela ajuda bastante. Você vai ouvir mais o barulho dos rufos e da calha, que são chapas metalizadas, do que da pergotelha em si. E ela é muito, muito mais silenciosa do que o policarbonato, por exemplo, que faz muito barulho quando chove.